Não consigo conter o meu desejo De amar e ganhar o seu amor Tanto tempo eu te espero É você que eu tanto quero Meu amor Eu não tenho ninguém, estou sozinho Amadurado está meu coração Quero dar-te meus carinhos Quero ter seu sorriso Vem, queira-me dar o seu amor Eu só quero amar você e lhe fazer feliz Vive os sonhos mais bonitos que você sempre quis Não importa se você já teve com outro alguém Nosso amor será perfeito, eu te amo, meu bem Quero te amar e sempre viver com você Quero te amar e sempre viver com você Eu só quero amar você e lhe fazer feliz Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis Não importa se você já teve com outro alguém Nosso amor será perfeito, eu te amo, meu bem Quero te amar e sempre viver com você 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 Obrigado.